Música Apresentação Canal Vida Sertão Brasil Música 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 Boa tarde meu povo, isso aqui é o Nordeste, as maravilhas que nós temos aqui no Nordeste Linda uva, isso é o fruto que a gente produz aqui no Nordeste, aqui no Vale de São Francisco Metrolina Pernambuco Música Música Isso aqui é um dos melhores frutos que a gente produz aqui no Vale de São Francisco Música 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 Uma apresentação do canal Vida Sertão Brasil Música